Junatas Kep, o número 1 de Recife Me ligo de madrugada, que aventura perigosa Hoje eu te pôr do gostoso, do jeitinho que tu gosta Cê tá firme nessa porra, ojeto essa piroca Cê tá firme nessa porra, do jeito que papai ganhei Peraí, fica de ladinho que eu vou botar na chota, tá? Pô ficando de ladinho e tu vem botar na minha chota Vou gamer no teu ouvido e tô socando essa piroca Bota de lado de moto de frente e vem aqui me dar uma coisa Bota de lado de costas de frente e vem aqui me dar Só ca, só ca, só ca e sol Vou descer a noite devagar vai me dar tapa no guilhão Vou descendo, 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 descendo Essa noite devagar vai me dar tapa, 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 tapa no guilhão Vai me dar tapa, 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 tapa no guilhão E me dá tápã, 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 tápã No meu sol, pode ser, pode ser, pode ser devagar Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar no... Tu vem botar, 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 botar no meu choco Tu vem botar, 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 botar no meu choco Vou gemendo teu ouvido e tu socar nessa piroca Bota de lado de cá, que a gente vem aqui me dá uma coisa Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar no meu choco Ria no bicho, só ri Só ri, só ri Hoje é menos teu ouvido e tu socar nessa piroca Bota de lado de cá, que a gente vem aqui me dá uma coisa Me ligo de madrugada, que aventura perigosa Hoje eu te pôr do gostoso, do jeitinho que tu gosta Senta firme nessa porra, hoje é tu essa piroca Senta firme nessa porra, do jeito que o papai não é Peraí, fica de ladinho que eu vou botar na chota, tá? Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Hoje é menos teu ouvido e tu socar nessa piroca Bota de lado de cá, que a gente vem aqui me dá uma coisa Bota de lado de costas de frente, vem aqui me dá uma coisa Vem só, cá, só, cá, só, cá, isso Vou descendo devagar, vai me dá tapa no vinho Vou descendo, 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 descendo devagar Vai me dá tapa, 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 tapa no vinho Vai me dá tapa, 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 tapa no vinho Vai me dá tapa, 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 tapa no vinho Vou descendo, vou descendo, vou descendo devagar Vou ficar mais de ladinho e tu vem botar na minha chota Tu vem botando, 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 botando na chuta Dois e menos, tô ouvindo e tô socar nessa piroca Bota de lado de casa, hoje vem aqui me dar uma coisa Tô ficando aí de ladinho e tu vem botando na chuta Ria no bíblio, só, só ri Dois e menos, tô ouvindo e tô socar nessa piroca Bota de lado de casa, hoje vem aqui me dar uma coisa Junatas Kep, o número um de Recife